Toda noite eu dou um petisquinho a ela e enquanto ela não recebe, fica ali, até cochila. Fica esperando, né Leoninha? A mãe vai dar. Hoje o petisco é um ovinho cozido que faz muito bem pra saúde deles. Todo mundo estelando. Eita, já chegou, calma. Senta. Fica. Tudo que precisa pra gerar uma vida tem no ovo. Então é um alimento muito completo, eu gosto muito de dar. Fica. Eu sempre gosto de dar um petisco assim, natural pra elas, do ovo, fígado. É uma ótima forma de suplementar vitaminas, minerais. Leona se adiantou, hein, Leona? Mas sempre pergunte pra um veterinário que acompanha o seu pet. Eu gosto de dar de duas a três vezes na semana. Leona, não. A quantidade recomendada sempre é de 10 a 20% do que eles comem em ração. Então se eles comem 100 gramas de ração por dia, por exemplo, você pode dar até 10 gramas de petisco ou 20 gramas de petisco. É de 10 a 20 gramas de petisco no geral, não é de ovo, tá, gente? Abraço forte e até a próxima.